Como morreu a cantora sul-africana Brenda Fácil? Serou positiva, ataque de asma ou overdose? Brenda no Cusola Fácil nasceu em 1964 e foi conhecida como a reina do pop africano. Com certeza, se fores angolanos de carteira, já tinha se deparado com uma das múdicas dessa artista, ou pelo menos a cara é familiar. Teve uma carreira consolidada que teve início aos 16 anos. Ela teve um filho e posteriormente casou com um ex-presidiário que era um maconheiro. Na sequência da sua jornada como cantora, ela se desviou depois de se divorciar do maconheiro cheirador de pó em 1991. E aí a vida degringolou totalmente. Ficou viciada em drogas e sua carreira pagou as consequências. Em 1995, ela se envolveu em um escândalo, quando foi encontrada dentro de um hotel com um corpo que era de seu amante que morreu de overdose. Ela voltou para casas de recuperação mais de 30 vezes, mas ela ainda era rainha e conseguiu lançar algum sucesso com cações inspiradoras. Para ter noção, em 2001, ela foi chamada de a Madonna dos Municípios pela revista Time. Ela lançou diversos sucessos desde 1996. E quase todos os seus álbuns viraram platina e teve um álbum mais vendido em toda a África do Sul em 1998. Em 26 de abril de 2004, ela deu entrada no hospital. Os motivos foram dados como ataque de arma, mas na verdade era uma overdose por cocaína. Enquanto hospitalizada, ela recebeu visitas importantes como Adelianzo Mandela, Winnie Mandela e Tambombeck. E o caso virou manchete total, principalmente por ela ser uma artista que pregou nas suas músicas o fim do Apartheid na África do Sul. Brenda morreu aos 39 anos em 9 de maio de 2004. E seu relator de falecimento mostrou que ela era uma seropositiva. Como muitos artistas de sua época, ela foi considerada uma voz para os negros, que foram marginalizados durante o Apartheid na África do Sul.